Mudança na cobrança de impostos vai aumentar em 11 bilhões de reais a arrecadação para o orçamento do ano que vem. E veja também, o Brasil está exportando mais. Balança comercial tem o melhor resultado para meses de agosto desde 2012. E mais, o governo federal já recebeu 300 mil pedidos de informação em três anos. Mais de 98% já foram atendidos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foram publicadas hoje alterações na cobrança de alíquotas de produtos de informática, bebidas quentes e direitos autorais. Com as mudanças, o governo federal pretende equilibrar as contas públicas. Essas alterações devem gerar mais de 11 bilhões de reais para o orçamento de 2016. Entre os produtos que vão ter nova tributação estão os tablets, smartphones, notebooks e modems. Desde 2005, o governo reduziu a zero as alíquotas da contribuição PIS-PASEP-COFINS desses produtos. A partir de 1º de dezembro, essas alíquotas voltam a ser cobradas e devem gerar uma arrecadação de mais de 6 bilhões de reais em 2016. De acordo com o coordenador geral de tributação da Receita Federal, o governo acredita que o mercado já está preparado para lidar com a tributação regular destes produtos. O fim do benefício da inclusão digital foi idealizado ou determinado no sentido de que a redução a zero da alíquota do PIS-COFINS já surtiu os seus efeitos no sentido do benefício do setor. E que agora já com o mercado mais maduro podemos passar então a tributação normal como qualquer outra empresa que recolhe PIS-COFINS. As bebidas quentes, como vinho e destilados, também vão ter mudanças na cobrança de impostos. A partir de 1º de dezembro, a alíquota vai ser cobrada com base no valor das bebidas e pode variar entre 10% a 30%, dependendo do tipo de produto. A expectativa de arrecadação é de R$ 1 bilhão em 2016. Já as operações do BNDES voltam a partir desta terça-feira a ter cobrança do IOF, o Imposto sobre Operações de Crédito. Com a medida, são esperados um aumento de R$ 3 bilhões em 2016. O governo também está mudando a cobrança das receitas de direito de imagem e autor, que passa a valer a partir de 1º de janeiro do ano que vem e deve acrescentar mais de R$ 615 milhões ao orçamento. Para o Coordenador-Geral de Tributação da Receita Federal, esses recursos adicionais vão ajudar as contas públicas e a manter os programas sociais. Sempre quando há oneração da carga tributária, essa diferença que o Estado acaba angariando da sociedade, deve voltar para a própria sociedade, equilibrando as contas do governo e utilizado nos seus diversos programas sociais no equilíbrio do orçamento. As contas públicas também foram assunto de uma audiência realizada hoje na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. O ministro da Fazenda, Joaquim Levi, explicou aos parlamentares que a economia mundial passa por dificuldades e afirmou ainda que o governo está fazendo sacrifícios para equilibrar as contas e que isso é fundamental para retomar o crescimento econômico. Há um desafio, há um desafio para todo mundo, há um desafio para a sociedade, há um desafio para o governo, há um desafio também para o Congresso de a gente conseguir botar a casa em ordem. Porque é evidente que se a casa não estiver em ordem, é impossível crescer, é impossível ter a confiança. A gente vai ver o dólar disparar, a gente vai ver inclusive o ganho que a gente já teve nesse ano em relação a, por exemplo, a inflação está caindo, poder ter até o risco. Então, esse é o momento de a gente mostrar maturidade e procurar soluções que permitam o Brasil retomar a rota do crescimento. E o governo já anunciou medidas para cortar gastos, por exemplo, na administração. Entre as ações está a redução no número de ministérios e de servidores em cargos comissionados. Também foram colocados à venda imóveis de propriedade da União. 20 imóveis já foram anunciados para venda ou alienação. A balança comercial brasileira registrou superávit de quase 2 bilhões e 690 milhões de reais em agosto de 2015. A conta é positiva porque o Brasil exportou mais do que importou no período. Este é o melhor resultado para o mês de agosto, desde 2012 e 132% acima do registrado no ano passado. Os dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior mostram que, neste ano, o superávit chega a 7 bilhões e 200 milhões de dólares. Entre janeiro e agosto, o destaque ficou com as exportações de produtos manufaturados para os Estados Unidos e com a venda de veículos. Há 25 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente ajuda a proteger milhares de brasileiros e brasileiras com até 18 anos. Um debate realizado hoje analisou as principais conquistas e desafios do Estatuto. Quem tem mais informações sobre o ECA é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Isabela, e a todos que nos assistem na TV NBR. Este debate que ocorreu hoje em Brasília reuniu especialistas, representantes de universidades e da Unicef e discutiu os avanços e os desafios que o Estatuto da Criança e do Adolescente ainda tem de cumprir no país. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Rodrigo Torres, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Rodrigo, quais são os avanços que podem ser apontados no ECA nesses 25 anos que foram discutidos nesse debate aqui em Brasília nesta terça-feira? Na mesa de diálogos a gente pôde debater os desafios e os avanços que o Estatuto traz, que é uma legislação referência internacionalmente falando, e graças a ele a gente conseguiu mudar o cenário e a realidade do país em diversos aspectos. Em relação à mortalidade infantil, o país é uma referência na sua redução, a questão do subregistro civil de nascimento, que o Brasil praticamente erradicou o subregistro hoje na população brasileira, o acesso à educação. Então são muitas conquistas que a gente tem que lembrar e reiterar que esse período trouxe graças ao Estatuto da Criança e Adolescente. Agora um tema que está em debate na sociedade é a redução da maioridade penal para crimes hediondos, como o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, o homicídio doloso, aquele que a pessoa tem intenção de matar. Na Câmara dos Deputados, essa PEC, que é uma proposta de mudança da Constituição, foi aprovada em dois turnos e agora está no Senado. Isso foi discutido no debate? Qual é o posicionamento da Secretaria de Direitos Humanos em relação a isso do governo federal? É, há um consenso, não só dentro do governo, mas de toda a rede da criança e adolescente, de que a redução da maioridade penal seria algo bastante doloso para a história recente do país em termos de redução de direitos. Nós defendemos que os adolescentes que cometem ato infracional devem, como prevê o Estatuto da Criança e Adolescente, ser inseridos no sistema socioeducativo, que prevê uma série de garantias a eles, como acesso à educação, acesso à saúde, para que ele de fato seja reinserido na sociedade com todos os direitos que ele tem, até porque esses adolescentes normalmente são vítimas de um processo histórico de violação de seus direitos. Prova disso, um dado que é muito marcante, é que 57% dos meninos que entram no sistema socioeducativo em meio fechado já estão fora da escola, ou seja, é um acúmulo, uma sequência de violações que culminam em geral com o ato infracional e inserir-lo no sistema prisional seria o pior dos finais para eles. Muito obrigado pela entrevista, Rodrigo. Voltamos com você no estúdio, Isabela. Muito obrigada, Paulo La Sálvia, e ao secretário Rodrigo Torres pelas informações ao vivo aqui no NBR Notícias. E entre os anos 2000 e 2010, caiu em 27% o índice que mede a vulnerabilidade social, ou seja, a taxa relacionada às baixas condições de renda, emprego, moradia e infraestrutura urbana. Os dados são do Atlas da Vulnerabilidade Social nos Municípios Brasileiros, divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O estudo mostra que o país apresentava em 2000 um alto índice de vulnerabilidade em 3.610 municípios. Dez anos depois, esse número caiu para 1.981 cidades. A pesquisa mostra, por exemplo, uma redução da quantidade de trabalhadores sem carteira assinada no trabalho infantil, além do aumento do emprego formal. Para mais informações, acesse ipea.gov.br. E a Controladoria Geral da União já registrou 300 mil pedidos de acesso à informação ao Poder Executivo Federal. As solicitações foram feitas a partir de maio de 2012, quando a lei entrou em vigor, a Lei de Acesso à Informação. A média mensal tem sido de 7.500 pedidos. A lei prevê prazo para respostas de 20 dias, prorrogáveis por mais 10. No entanto, quase todas foram respondidas em média em 14 dias. A maior demanda está relacionada aos temas administração pública, economia e finanças. A lei permite que qualquer pessoa tenha acesso a documentos e informações de órgãos públicos, contanto que esses dados sejam classificados, não sejam classificados como sigilosos. Os interessados podem fazer o pedido pelo sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão, em acessoainformação.gov.br. O Plano Nacional de Cultura foi desenvolvido em 2010. Agora, ele vai ser revisado e a população pode participar desse processo. O Plano Nacional de Cultura é a principal legislação para o desenvolvimento de políticas públicas na área. Ele tem desde as diretrizes que vão orientar a construção de leis, até metas que precisam ser atendidas até 2020 pelo Brasil. Depois de quatro anos de experiência acumulada, desde a criação do plano, em 2010, começa agora o processo de revisão das metas. E para isso, o governo criou uma proposta, que está em consulta pública para que a sociedade faça contribuições. Nós estamos integrando todos os mecanismos de planejamento e é normal, num planejamento, que durante o período de validade, no caso, dez anos, a gente vá ajustando as metas, que muitas vezes você teve uma visão exageradamente otimista, às vezes a meta na prática mostrou dificuldades naturais e que não eram consideradas por falta de experiência. Para conseguir incluir toda a diversidade da cultura brasileira nas metas, o Ministério vai seguir três caminhos. Temos três grandes prioridades. Contribuir para o desenvolvimento de todo esse corpo simbólico do país, incorporando aí as linguagens artísticas e tudo o que tenha significado para a cultura brasileira. Ampliar o acesso à cultura. Os índices do Brasil são muito ruins, mesmo comparando com os países aqui próximos, índice de leitura, índice de visita a museu, índice de ir ao cinema. Tudo isso é muito baixo, então o Ministério se sente responsável para disponibilizar mais acesso à cultura e, no terceiro nível, ampliar o fomento e incentivo à economia da cultura do Brasil. A consulta pública já está disponível pela internet. O prazo para participar acaba no dia 15 de dezembro e o endereço é o pnc.culturadigital.br. E foi assinado hoje um acordo para a implantação dos canais do Poder Executivo na TV digital. O documento determina que as TVs públicas e estatais devem ampliar o alcance e oferecer diversidade na grade de programação. O acordo de cooperação assinado hoje pelos Ministérios da Cultura, Educação, Saúde e Comunicações e também pela Empresa Brasil de Comunicação vai permitir que os canais públicos do Poder Executivo possam transmitir com qualidade digital para todo o Brasil em televisão aberta e não apenas na programação a cabo. Nós vamos ter, na verdade, vários canais que vão, cada um com a sua estratégia a partir do seu ministério, transmitir informações, transmitir programação de qualidade que vai estar disponível para toda a população. A vantagem da TV aberta é que é um serviço que está disponível a qualquer um que tenha um receptor digital de TV ou um conversor. Os canais públicos vão ocupar a faixa que hoje é ocupada pelas emissoras de TV analógica. Com o processo de digitalização, esse canal passará a abrigar prioritariamente emissoras de caráter público, como canais do Poder Executivo, de Cultura e da Cidadania. A expectativa é que até 2019, todas as cidades com mais de 100 mil habitantes tenham total acesso à TV digital. Para o governo, essa é a chance de aumentar a oferta de informações para o cidadão. É assegurar progressivamente o máximo de alcance possível para os canais públicos e para o canal do governo, que é a NBR. E com isso, amplia a diversidade de informação. Para o ministro da Saúde, Arthur Quioro, a TV digital abre a possibilidade de todas as áreas do governo trabalharem de forma conjunta suas programações. A interatividade da TV digital é outra vantagem para a programação dos canais públicos. Vai nos permitir no futuro coisas como, por exemplo, você está falando sobre o controle de uma doença por vacina e a pessoa usando o controle remoto poder rapidamente ver se o calendário de vacinação está em dia, obter qual é o posto de saúde mais próximo que ela pode vacinar. Isso não está falando de um futuro muito distante, não. A partir da TV digital, dos aplicativos, das funcionalidades, nós vamos ter várias possibilidades de uso da comunicação, dos conteúdos, inclusive como serviço. Para o presidente da empresa Brasil de Comunicação, o acordo garante a democratização da comunicação no Brasil. Nós vamos, através desse ato, levar em conjunto vários canais, alguns públicos como a TV Brasil, outros do executivo como a NBR e muitos canais de serviço da cidadania, do canal da educação, do canal da cultura, para uma grande maioria do povo brasileiro. Porque esses canais todos têm bons conteúdos, mas a gente precisa chegar definitivamente na maioria da população. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, determinou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal para apurar as ameaças feitas pelo advogado Matheus Sattler Garcia. O advogado divulgou na internet um vídeo em que incentivava um golpe militar e ainda ameaça de morte à presidenta da República, Dilma Rousseff. Assim que a investigação policial for concluída, medidas legais serão aplicadas ao caso. Comitês permanentes de gestão vão monitorar e analisar o setor pesqueiro brasileiro. São 12 comitês, que vão contar com cerca de 12 milhões de reais para ajudar no desenvolvimento sustentável do setor no país. Léo cria tilápias nesses tanques na área rural de Planaltina, a cerca de 45 quilômetros do centro de Brasília. Por ano, ele produz cerca de 70 toneladas e vende os peixes na central de abastecimento do Distrito Federal. O produtor vê com otimismo a criação de espaços para discutir o setor pesqueiro no país. O Brasil tem hoje mais de 1 milhão de pescadores que contribuem para a produção de 765 mil toneladas de pescado por ano. Para aperfeiçoar a estrutura e organização do setor, foram criados nesta terça-feira 12 comitês permanentes de gestão. Agora, nos comitês permanentes de gestão, governo, sociedade civil e pescadores vão discutir e fazer acordos sobre as práticas de manejo mais adequadas para preservar os estoques de peixes, garantindo os empregos no setor e fazendo da pesca uma atividade sustentável. A gestão pesqueira brasileira se adequa ao que as grandes potências do mundo fazem, que é uma gestão sustentável, em que se baseiam a partir de dados científicos, de conhecimento acadêmico, de estatística pesqueira e, acima de tudo, do aprofundamento nas discussões de forma democrática com a participação do governo e com a participação da sociedade civil para as deliberações. Metade dos comitês vão tratar da costa marítima, a outra metade da parte continental. Eles vão receber 12 milhões de reais em investimentos para realizar pesquisas e análises. Um dos instrumentos que vão ser utilizados na análise são as anotações dos observadores de bordo, que coletam dados sobre o que cada barco de pesca está capturando. Outra frente de trabalho é a avaliação dos estoques pesqueiros e o cumprimento do defeso, o período em que a pesca é proibida ou controlada para proteger a reprodução das espécies. Cada comitê vai contar com subcomitês de avaliação e subcomitês científicos, formados por pesquisadores. O uso dessa riqueza e a preservação dessa riqueza exige de nós ciência, pesquisa e técnicas avançadas. Colocá-las à disposição do nosso povo. Usá-las para elevar o padrão de vida da nossa população. A necessária aliança que precisa existir num país mega diverso como o Brasil, o maior do mundo, a aliança entre proteger e produzir. Produzir e proteger. E o fazê-lo com inclusão social. Começa amanhã no Rio de Janeiro a etapa brasileira do Circuito Mundial Open 2015 de vôlei de praia. O evento vai ser também um teste para as Olimpíadas de 2016. E as duplas Alisson e Bruno e Larissa e Thalita vão jogar pela primeira vez em casa, já como representantes oficiais do país na competição. Manhã de sol, mar azul. Apesar de todos os atrativos da Praia do Leme no Rio de Janeiro, o que chamou a atenção da empresária Célia Martins para as areias foi o jogo de vôlei. Eu sempre olhava e dizia assim, nossa, é muito legal isso. Aí eu resolvi parar para jogar. Eu era péssima. Gente, vocês não fazem ideia. Hoje eu não sou muito boa, mas sou melhor do que era. E aí eu comecei a jogar, me apaixonei pelo esporte. Sou assim, louca por vôlei, louca. O vôlei de praia vai marcar presença nos Jogos Olímpicos de 2016. E para testar o local da competição, a cidade recebe atletas internacionais na etapa do Circuito Mundial Open 2015, que servirá como evento teste. Essa é a arena do evento teste, que é bem parecida com a que será montada para os Jogos Olímpicos de 2016. Até a posição da quadra é a mesma, justamente para os técnicos e atletas irem se acostumando com a posição do sol e o vento. Uma das diferenças é a quantidade de lugares. Nessa aqui cabem 3 mil cadeiras. Já a dos Jogos Olímpicos terá espaço para 10 mil pessoas. O Circuito Mundial de Vôlei de Praia vai possibilitar aos organizadores testarem as funcionalidades da quadra, o sistema de contagem de pontos e a recepção do público. O evento também será um marco especial para as duplas Talita e Larissa e Bruno e Alisson. É a primeira vez que jogam em casa, depois de conquistarem as primeiras vagas para representar o Brasil nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. A dupla feminina recebe patrocínio da Petrobras e a dupla masculina é beneficiada com o Bolsa Pode do Governo Federal. Estou muito feliz em poder ter voltado a jogar também. Eu fiquei parada e pude formar essa parceria com a Talita. E a gente conseguiu o nosso primeiro objetivo, como ela disse, que é de estar classificada. Agora o trabalho não terminou, pelo contrário, ele começou, ele continua. E a gente aí em busca de continuar bem, continuar fazendo um bom trabalho com o apoio da CBV, do Comitê Brasileiro, da nossa equipe técnica e poder representar bem o país dentro de casa. Serviço Militar Aliado à Qualificação Profissional é o Projeto Soldado Cidadão, que nos últimos 10 anos já capacitou mais de 200 mil recrutas. O Projeto Soldado Cidadão oferece cursos de capacitação profissional aos recrutas para facilitar o ingresso no mercado de trabalho quando eles concluírem o serviço militar obrigatório. Quando era soldado, André da Silva decidiu fazer o curso para tirar a carteira de habilitação tipo D, que permite aos motoristas dirigir ônibus e caminhões. Com a qualificação do curso, André levou apenas um mês para conseguir emprego depois de deixar o quartel. Matheus Azevedo é soldado em um batalhão de Brasília. Ele está fazendo um curso de pintura automotiva e diz que não teria acesso a essa qualificação se não fosse a oportunidade oferecida pelas Forças Armadas. Matheus pretende trabalhar com lanternagem e pintura em oficinas e concessionárias quando der baixa no Exército. Saí daqui capacitado para os empregos que estão por vir lá fora. A capacitação em pintura automotiva é apenas um dos mais de 100 cursos oferecidos pelo projeto Soldado Cidadão. Dados das Forças Armadas indicam que 80% dos alunos que frequentam as aulas conseguem emprego na área quando terminam o serviço militar. O projeto atende uma média de 12 mil alunos por ano e já beneficiou mais de 200 mil soldados nos últimos 10 anos. Os cursos são feitos em parceria com escolas técnicas e militares, têm duração de 160 horas e oferecem capacitação em áreas como informática, gastronomia, mecânica, construção civil e segurança. O general Eufrásio aponta as vantagens do projeto para os recrutas. Além da capacitação, a certificação dessa capacitação pela entidade que ofereceu o curso, que lhe dará excelentes condições de ingressar no mercado de trabalho. Porém, mais importante do que a gente tem constatado isso nas entidades parceiras, nas entidades que ofereceram o emprego a esses soldados, até em familiares desses soldados, nós temos constatado que o grande ganho é a volta ou a obtenção do interesse pelo autoaprimoramento. O projeto do Soldado Cidadão é um projeto de cunho social, mas não é um projeto assistencialista, né? É um projeto de capacitação. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. E para você, uma ótima noite e até amanhã. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do governo federal. E para você, um projeto de cunho social, E para você, um projeto de cunho social, deales, e para você. Tchau! A CIDADE NO BRASIL